Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Ah, Mari! Um dia todo com você hoje, né? Um dia todo comigo, com o meu público maravilhoso! Você vai continuar na minha amiga depois desse jogo? Claro, querida! Eu não vou comer porque eu vou responder tudo. Vamos ver se ela vai responder tudo ou não. Mari, tenho quatro perguntas pra você bem chatas e você tem quatro perguntas pra mim bem chatas. Já escrevi tudo aqui. E temos aqui uma pimenta muito forte, que só o cheiro dela já está me embrulhando o estômago. Temos aqui ovo cru. Ah, não! Tem decisão melhor, ovo cru. Você tá louca? Eu não como esse ovo, nem morro. Tenho ração da Beatriz e da Bianca. Ração de cachorro nessa altura. Mari, temos uma carne velha e você não come carne. Eu não como carne, muito menos velha. Bife de fígado. E temos aqui, Mari, uma vitamina de shoyu com pimenta, com banana e com vinagre. Nojento. Jo-quem-pô. Jo-quem-pô. Você ganhou. Você quer que comece respondendo? Ah, eu ganhei. A coisa bagulha. Então você vai começar respondendo. Tá. Não, eu vou começar respondendo. Pode dar a minha primeira pergunta. Uai, que doido. Uai, eu ganhei o escolho. Quero acabar com as minhas longas. Vamos lá. Qual o valor mais caro que você já pagou num relógio? Porque esse aqui, amor, pra quem conhece, é babá de compusão. Olha, Mari. Ai, Mari. O que eu comeria se eu não respondesse essa? Você não quer responder? Não, não sei. Qual é que você me apreenda? Qual desses? Ai, eu quero ver você comendo esse ovo. Ai, Mari. Para. Não quer comer o ovo? Não. Não. Ah, meu Deus. O que eu faço? Qual dos olhos? Deixa eu falar. Eu acho que eu não quero ver você comendo esse ovo. Vai me embrulhar o estômago. Ai, eu nem sei. Posso tomar carne? Não. Essa carne não também. Vai comer a pimenta. Ai, Matheus. Será que eu boto ele comendo o ovo? Vou responder. Ai, melhor. Tô feliz que ele tá respondendo. Sei lá. Uns 70 mil dólares. Rica! Não sou não. Eu sou rica! Nem tenho mais. E fico em Belo Horizonte na casa do meu pai. Sua primeira... Agora de verdade. Fico em Belo Horizonte na casa do meu pai. Sua pergunta. Mariana. Vou botar vasca. Anem. Você foi descoberta na novela Malhação, com a atriz Yasmin. Marca na unha. Você foi descoberta junto com a Natália Dio, Sofia Charlotte e Sofia Abraão. Sofie Charlotte, Sofia Abraão e Natália Dio. Faz um ranking de mais bem vestida, mais mal vestida. Ou coma esse ovo. Matheus, eu não vou começar. Mas deixa eu te contar. As três são minhas amigas. Você vai responder então? Vou responder. Tá. Acho que o estilo que mais combina comigo depende. Depende. Sabe por quê? Eu acho que a... Então calma aí. Vamos fazendo de mais a menos. No seu gosto. Porque eu acho que existe uma transição de estilo da Sofia Charlotte. Tá. A gente tá falando de hoje. De hoje. De hoje. Mais bem vestida, mais mal vestida. Número um. Não é mal vestida. Do seu corpo. É estilo que combina. É. Não é mal vestida. Mas eu acho que até quem gosta mais de se arrumar, assim, quem gosta, pelo que eu conheço, das três. Fala nome logo. Da primeira, mais bem. Eu acho que quem mais tá ali ligada à moda e gosta e se veste mais parecido comigo é a Sofia Abraão. Tá. Então Sofia Abraão primeiro. É. Em segundo. Aí depois vem a Sofia Charlotte. Sofia Charlotte. E a Natália Gil. Que é uma das minhas amigas do Matal. Eu não tô falando que a Natália não se veste bem. Eu tô falando... Que ela é a mais mal vestida das três. Não, claro que não. A Natália se veste super bem. Eu tô falando que ela é desligada pra isso. Tá bom. E ela vai me entender. Vocês entenderam, né? Que ela é desligada. Vai, me pergunta. Mas ela é linda. Ela é se veste super bem. Poxa, Natália. Olha, eu não tô falando que ela não é linda. Ela é. Ai, para, Matheus. Mas olha isso. Vai, as minhas. Menina, vocês são maravilhosas. Eu amo vocês. É só porque o Matheus ia fazer eu comer esse ovo aqui. Vai, amiga. Ai. Quem que você gosta mais? Da Anitta ou do Kevin? Nossa, o que eu comeria? Se eu não responder, você vai comer o ovo. Só porque você não gosta da canceira desse ovo. O ovo nosso já foi. Não foi nada. Eu falei que era isso aqui. Ah, era a pimenta? É. Agora é o ovo? É. Vou responder. Eu adoro os dois, mas eu tenho uma amizade maior com a Anitta. Eu conheço ela há mais tempo. Eu conheço a Anitta desde antes. Ela já era cantora, já era famosinha, mas ela não era estourada. Tem até essas fotos, olha aqui, gente, da revista Glamour, porque ela veio na minha casa. Era uma matéria minha. Ela veio fazer as fotos comigo. Era eu, ela, a Tispinheiro, a Anabella. Então eu conheço ela há mais tempo. Eu tenho mais feiti por ela. Mas eu também adoro o Kevin, mas eu gosto mais da Anitta por isso. Tá bom. Mas não significa que eu não gosto do Kevin. Ah, não gosto do Kevin, né? Aham. A Anitta, a Tio, andando de chinelo ali. Ah, meu Deus, nossa velha, eu confesso que eu não gosto do Kevin. Kevin, eu adoro. But. But. Mariana, eu vou fazer você comer a pimenta. Eu tenho tudo, o chumbo trocado não dói. Gente, a Mariana é minha amiga há muito tempo. E eu gosto da Mariana porque é assim, antes a gente morava no mesmo bairro. E aí a gente falava assim, o que você tá fazendo, pô? Nada. Aí um pra casa, a gente ficava conversando. Eu e a Mariana, a gente tem muita coisa em comum. Só que a gente tem muita coisa diferente também um do outro. Esse, ela é muito ponderada. Não é ponderada. Ela é muito vovozinha quando vem em relação a homem, a macho. Ela gosta das coisas dela certinha, ela não sei o quê. E eu sou mais fora da casinha. Vovozinha. Mas é. Mari, você já beijou duas bocas no mesmo dia? Olha. Já? Vou responder. Mateus. Eu vou desenterrar uma história. Olha o lado da Mariana que ninguém conhecia. Calma. Fala. Pera. Olha. Ela fica nervosa, tá vendo vocês? Eu conheço. Eu vou, eu só vou responder porque senão eu tenho que comer esse negócio aqui. Tudo ela tá falando isso, né? Então, eu já beijei dois no mesmo dia. Como? Meu primeiro beijo. Olha isso. Essa primeira vez? Meu primeiro beijo. Olha isso. Eu gostei de um menino da minha cidade. Uma vida, minha infância inteira. Minha infância inteira eu gostei dele. Eu escrevi o nome dele 500 vezes no meu caderninho. E nada, nada. Mas também eu era uma criança. Aí depois, lá pelos, sei lá, 13 anos, eu ainda sem beijar e minhas amigas todas beijando. E eu assim, ai meu Deus, eu nunca beijei, nunca beijei porque eu tô esperando o fulano de tal me beijar. E ele nada, 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 nada. Aí, um dia, o irmão dele que era mais velho. Chegou em você. Não, ele foi ali em casa e pediu um copo d'água. Ele ficava andando de bicicleta, ele pediu um copo d'água e era todo mundo amigo. A gente jogava vôlei, era tipo uma criança. Aí você beijou o irmão dele. Aí ele falou assim, Mário, você me dá um copo d'água? Eu falei, da hora que eu dei a água, a hora que ele colocou a água, ele me deu um beijo. Aí eu, meu Deus, eu beijei, mas eu não gostava desse, eu gosto do irmão dele. Por que eu fiz isso? Meu Deus, não, não vou contratar pra ninguém. Tá, vou pra rua. Fui na rua, encontrei com a Ana, minha amiga, o Ana, pelo amor de Deus, eu beijei o menino. Mas não era esse menino, Ana, o que eu vou fazer? Aí tá, vamos brincar numa casa, que era uma casa abandonada. E eu fui criada ali na rua, pensa, cidade pequena, na rua até meia-noite e sem perigo nenhum, sem nada. Aí tá, tamo ali brincando com todos os nossos amigos e chegou o dito cujo que eu gostei, que eu gostava desde a minha infância. E eu só pensava assim, Jesus, amado, beijei o irmão desse menino. E eu não posso nem mais gostar dele, porque eu tenho que falar, mas eu ainda gosto dele. E nesse dia, você acredita que ele foi lá e me beijou? Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, eu não acredito, no mesmo dia. Você contou pra ele, não? Não, fiquei caladinha. Falei, mas eu não podia perder essa oportunidade, porque eu moro em nove anos com esse menino querendo me dar um beijo. Aí eu cheguei em casa, fui pra casa desesperada. Fui pra casa desesperada. Cheguei em casa, virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu sou uma galinha. Aí ela, o quê? Uma galinha? Era assim antigamente, né? A menina que ficava com um monte, ela era galinha. E se dá a vingança, ela era galinha. E hoje queremos falar que mulheres e homens têm direitos iguais. Iguais, iguais. Aí eu falei assim, eu sou uma galinha. Ela, por que, minha filha? Eu falei, porque eu nunca tinha beijado ninguém e eu beijei dois no mesmo dia. Ela viu, né? Ela, não, minha filha, calma, vamos sentar, Mariana, o que você fez? Então, fazendo uma questão de oportunidade. Claro, Nari, oportunidade faz ladrão. A ocasião faz ladrão. Vai, amiga. Meninas, mulheres e homens têm direitos iguais, não é? Sim, com certeza. Não é porque, pensa bem, hoje em dia. E depois, nunca mais vejo ninguém assim, depois de outra pessoa no mesmo dia. Vai, minha pergunta. Ah, sua pergunta. Que nervosa. Ficou nervosa. Você já namorou duas pessoas ao mesmo tempo? Meninas, eu acredito que já, parecido com a sua história? Namorou? Não, o meu foi um beijo, só um dia. Não, parecido com a sua história, escuta. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu morava em Pouso Alegre. E eu gostava de uma menina e gostava da outra também. Parecido? Menina. Aí sim, me surpreendido novamente. Rembelação. Não, eu gostava de duas meninas. Claro, Mari, que eu sempre fui gay, eu nasci gay. A pessoa nasce gay, obviamente. Não é no meu conceito, é uma coisa certa. A pessoa nasce gay. Eu nasci gay. Só que eu achava que eu gostava de uma menina. Porque sabe quando você gosta do primeiro amor? Ele não era amor, era um amor de amizade. É, e era uma coisa que estava se descobrindo também. Exatamente. E aí eu achava que eu gostava dessas duas, que elas eram minhas melhores amigas e eu realmente gostava das duas. Só que eu confundia. Aí eu namorava uma com a outra e tinha época que se namorava as duas juntas. Mas era uma... Quando eu falei que era parecido com o teu, é que era uma coisa muito pura. E que na época... Traíam uma com a outra. Super pura. Depois... Foi isso. Resolviu namorar um menino super puro. Esse delega do Matheus. Vocês me entenderam, né gente? Você é amigo delas ainda? Sou. Juro? Juro. Adoro elas. Eu amo todas as minhas amizades com os alegres. Eu amo muito. Eu amo os de Araxá também. Mari. Tua terceira pergunta. Se você não responder... Terceira ainda? É, faltam duas. Eu vou te dar essa... Essa gororoba. Gororoba. Ah não, Matheus. Quanto custou sua casa nova? Matheus. Não vou responder isso. Mas Matheus, eu não quero comer esse trem. Ou você responda. Ou... Ou você abre o boquinho, meu anjo. Ai. Nossa, Matheus. É ruim mesmo, né? Dá uma água, gente. Ai. Ai, obrigada, velho. Bem, igual eu de Belo Horizonte falando todo alegre. Mineiro, né? Ou trem, ou bem. Rui, né? Ai, Deus. Agora você vai ver. Meu filho, você é pronto pro jogo. Vai. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu sei, né, Matheus? Já eu... Um fetiche... Calma, eu vou fazer essa pergunta direito. Hum. Você precisa escolher... Um famoso... Tá. Brasileiro... Tá. Que você teria uma noite. Você não precisa nem... Ter esse fetiche com essa pessoa. Mas... Você tem que escolher alguém pra... Um famoso aí que todo mundo conheça. Pra passar uma noite com você. Amor, isso é fácil. Qualquer um... Mas um famoso... Duas coisas que você vai ficar... Você vai ficar não chocada que é normal. Primeiro, eu não gosto de famoso. Tá? Se você falasse pra mim, Matheus, eu não... Eu não quero dividir espelho com ninguém. Eu também não. Você acredita? Eu não gosto de famoso. Eu não gosto de famoso. Primeiro, eu não gosto. Segundo... Já basta ele. Mas eu acho chato eu ficar olhando no espelho. Eu gostar disso, eu gostar daquilo, eu gostar daquilo. Então eu não gosto de homem que gosta dessas mesmas coisas que eu. Sim, sim. E segundo, eu acho a maioria dos famosos... Claro que eu não posso generalizar. Mas generalizando, eu acho a maioria muito playboyzinho. Muito cocotinha. Eu não gosto. Eu acho muito... Mas você tem que escolher. Ou então você vai comer. Eu pegaria alguém tipo o Gisele Loreto. Já gostei de Cal One. Não gosto mais. Já acho muito florzinha. Não falando mal. Eu sou super florzinha. Mas é que eu não tenho atração física. E já tive. Olha que engraçado. Gisele Loreto eu gosto. Eu gosto de mais assim, sabe? Com mais cara de... Man. Não é man, porque eu não quero... O man pode ser efeminado. Ele pode ser de qualquer forma. É o jeito que me atrai. Não sei. O Cal One é super masculino, mas ele me atrai mais. O José, acho que sim. Gisele Loreto. Pronto. Tá bom, não vai ter que comer. Acabou, né? As minhas, acabou as minhas quatro? Acabou. A minhas quatro já foi? Já. Porque eu não conheci o... Mária, essa última pergunta. Eu vou te dar a ração. Mariana, você também que não gosta de um famoso, but... Você já pegou um famoso que ninguém sabe? Que ninguém sabe. Você já namorou um. Já pegou um famoso que ninguém sabe? Já. Quem? Não vou falar, Matheus. Uai, então vai comer. Não, Matheus, sua pergunta foi... Já pegou um famoso que ninguém sabe? Já. Acabou. Você não perguntou quem? Ai, cara, que ela tem razão. Que erro. Olha, que isso virando contra o feixeiro. Já e contentes com isso. Tchau, gente. Êêêêê, tchau, gente. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Mariana Rios. Fala, tu que tocar mal? Gente, se inscrevam no meu canal no YouTube. Eu vou colocar ele agora lá também. Tá. No Instagram, aí arrasta, tem tudo lá os vídeos, todas as curiosidades. O nosso bate-papo, tudo. Tchau, gente. Beijo.